Música 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 Ui Aqui é a Cacha Gamer Bom, gente, eu tô aqui vivendo uma boda, sentindo uma bonitona, gente, é uma bonitona, eu senti um pinto, tá maravilhoso, lindo. E, gente, eu comprei esse bonitona aqui antes de tudo, na loja Cicomil, com a... Gente, eu vim aqui e comprei com a Nayara, que nas ruas. Oi, gente, tudo bom? Mas, voltando aqui, a Nayara daqui a pouco vai continuar conversando com vocês, falando pra vocês, e eu vou abrir aqui o bonitona. Ele é maior do que quantinha. A gente cresce na vida, né, gente? Primeiro foi o mouse e agora esse. Daqui a pouco eu tenho um prédio! Então, gente, vocês vão precisar do inbox antes de você dar conta, ajuda demais. Agora você vai precisar de um baraduco, porque você vai estar com a mamãe de suando. Vamos lá, aqui tem os cabos, aqui tem o coronel. A gente tem a parte mais legal da casa, que é o seu morro. Daqui a gente faz o seu morro, tá aqui, ó. Essa é criança de 50 quilos. Gente, não é grande, eu digo sono, falo coisa muito fichota, mas eu não tô no sono. Como? Gente, o cachimbo monitor táão grande. É melhor você sentar, querida, pra tirar isso, por favor. Eba! Bom, gente, é uma festinha as venezuelas aqui, e vocês vão observar essa beleza aqui de maço, hein? Por isso tá mais escurinho, por isso tá mais escurinho, assim, ai, romântico, a cachorra vai dar em cima da gente, não, govinho. Eu só vou mostrar o monitor. Ó, gente. Olha. Tchau! Não sei onde que a gente vai, a gente vai no típia! Pra gostar todo o potencial do monitor, a gente vai no, né, o que? No típia! E eu que tô mó cansada aqui, com esse cara de sono, tudo mais, não tá a qualidade dele, o jeito dele, nem que tá incomodando. É porque geralmente incomoda, né, quando fica aquela coisa pá, na cara. É, ele é foca. Sim, ele é foca. Tá tranquilo. E eu tava apaixonado. Deixa eu fazer mais, deixa eu botar um monte alto, ó. É 5MHz. É. É 5MHz. É 5MHz. Baixa muito, né, mas... Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, cara. Eu não tô... Sofrescorenta, não. Olha aqui a cuiga, olha essa arco, cara. Nossa, cara, acho que esse monitor tá me fazendo ver uns efeitos até extra aqui, que eu não quero ver na minha vida. Bárbaro, bárbaro de todo! Eu adorei, adorei. Agora, agora o problema da minha vida é o seguinte, eu tô com sono, eu quero dobrar. Muito legal. Ah, esse é o maior problema da minha vida agora. Eu acho que é um preço excelente, atendimento maravilhoso. Mas é isso, gente. Eu tô com sono, tô dançada, mas eu tinha que fazer esse vídeo e tinha que fazer agora, porque eu não ia conseguir esperar. Gente, tipo, a Secoville foi maravilhoso o atendimento, cara. Maravilhoso, cara. A Nayara, sucesso, gente, sério. Quem for de Fortaleza, procura lá, Secoville, procura a Nayara, que ela é maravilhosa, ela entende de gamer, ela entende dessas coisas de gamer, ela entende de tudo, cara. Só procura ela. Ela também joga, então é outra visão. É. Só foi bem atendido. Vai ser até te indicar a melhor coisa. É. Vai ser até a decópria, não entendo? Eu simplesmente fiquei assim, de boca aberta com atendimento de Secoville. Porque assim, eu achei assim, uma evolução. Foi. Eu tô ouvindo que alguma loja de informática aqui em Fortaleza tenha... Não tem. Essa é a voz. Sinceramente, eu acho que não tem nenhuma outra loja aí pra fazer isso. Eu também acho que não. E agora eu vou deixar a Nayara terminar de falar o que ela tava falando no meio do vídeo, né? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like. Eu quero saber muito, sempre. Se você estiver vendo, não sei se você estiver inscrito. Um beijinho pra vocês e... Me sigam nas redes sociais que eles querem. Fui, gente. Gente, pelo amor de Deus, se vocês forem... Se quiserem comprar alguma coisa, venha você comigo e compra pra Nayara aqui, gente. Pelo amor de Deus. Sério. Maravilhosa. Gente. Se alguém aqui vai poder voltar a fazer esse filme direitinho com o monitor do que é graças a ela. É. Nayara. Deusa. Deusa. De preço de internet. Pode chegar aqui na loja e a gente dá uma olhada aqui, tá? Tem um site aí que é exclusivo, que eu não posso dizer o nome, mas que a gente faz o mesmo preço, tá? Por amor de Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom pro irmão. Não é? Bom pro irmão. Bom pro irmão. Até mais, gente. Tchau. Tchau Desmoqueijo. Com certeza com o Venus padaugado. Vai, né, Nilson? É. Quais? Que que você achou? Deixa eu ver a beleza com ela já não sei, tipo, que eu achei esse assim, que o teclinha alto vai ser muito gritante. Eu sempre pensei�n, nossa, aquele deve ficar do novo desse presente. Sâmpluta. Esse aqui? Toda comigo é checking. O que ele viu? O que ele viu? O que ele viu? É muito divertido, né? E o que ele viu? Eu tô muito curtando o espaço dele, a próxima vez. Porque assim, a gente pensa que o que ele viu, e a gente pensa que tá aqui. Então, fica tudo do que está na minha casa. Muito bonito. Eu já gostei. Só faltava a unha para seco, né? Porque é sinal aqui. Tá, sota-os. Obrigado.